Vamos já falar de doação de sangue, temos o Emosc aqui em Blumenau que está precisando muito dos doadores de sangue. O Marco Aurélio vai chegar aqui ao vivo da redação integrada, até porque a gente está tendo muitas doenças aí, gripe, covid, dengue. Isso está afastando o pessoal aí das doações do Emosc, é Marquinho? Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Exatamente, infelizmente, as doações de sangue estão sendo bastante afetadas, muito pelo aumento desses casos, seja de gripe, seja de dengue, em todo o estado, na verdade, de Santa Catarina. No momento, alguns tipos sanguíneos estão com o estoque reduzido no estado, que no caso, o estoque reduzido é quando o Emosc necessita de mais doações, e esse é o caso do tipo sanguíneo A positivo, O positivo e O negativo. Além disso, tem outros tipos sanguíneos que já estão com o estoque em estado de atenção, que precisam se manter no nível ideal, que são os tipos A negativo e AB negativo, no caso, estão em nível estável, mas, pra se manter no ideal, é necessário que mais doadores vão até o Emosc, em qualquer região do estado de Santa Catarina, aqui em Blumenau, principalmente. A dengue, inclusive, Rodrigo, é um dos fatores que mais colabora pra essa queda nas doações, até porque quem pega a dengue não pode doar por pelo menos 30 dias, e se a dengue for hemorrágica, essa pessoa não pode fazer doação de sangue por pelo menos 6 meses, o que, claro, já afeta bastante toda essa doação de sangue no Emosc, em todo o estado de Santa Catarina. Vale destacar que a dengue não é considerada o principal fator que causa essa queda nas doações de sangue, mas sim contribui bastante, isso destacado pelo próprio Emosc, aqui pra equipe NDTV. Devido a esse momento, é importante fazer esse apelo, portanto, chamar os doadores de sangue, as pessoas que têm essa condição, que podem doar sangue, pra irem até o Emosc, procurarem esse atendimento e poderem ajudar a salvar vidas. Aqui em Blumenau, o Emosc fica ali na rua Teodoro Routo, ali no bairro Vila Nova, na cidade de Blumenau. E pra doar sangue, todas as informações estão disponíveis no site emosc.org.br ou também pelo telefone 3222-9800, repetindo o telefone, 3222-9800, doar sangue ao mato que salva vidas, e o Emosc tá precisando nesse momento.